Não ficou claro para mim o que o senhor mostrou ou anunciou em relação a Lava Jato. O que foi enviado à APF? Ok, então vamos primeiro para essa tela que já está aí disponível. A sequência dos fatos. Houve dois acordos no âmbito da Operação Lava Jato. Por um acordo, a Petrobras recebeu dinheiro. Pelo segundo acordo, a Polícia Federal, desculpe, a Petrobras pagou dinheiro. No primeiro, ele recebeu mais ou menos 2 bilhões de reais. No segundo acordo, mais ou menos 2 bilhões, um pouquinho mais, foram pagos pela Petrobras. Desse pagamento que a Petrobras fez no âmbito de um acordo da Força-Tarefa, do juízo da 13ª Vara, com a participação dos Estados Unidos e da Suíça, houve a assinatura de que esse dinheiro, que originariamente era um dos réus colaboradores das empresas, que foi entregue à Petrobras, que foi objeto do segundo acordo, seria, entre aspas, devolvido mediante dois usos. Metade para aquela fundação, que o Supremo barrou, e a outra metade para pagamento de alguns acionistas minoritários, que supostamente teriam sido lesados em relação a crimes cometidos na Petrobras. O que é que se passa? Houve uma correição, atendendo a representações, aí eu não sei exatamente de quem, porque não nos cabe. Houve representações no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão efetuou essa correição extraordinária da 13ª Vara Federal do Paraná, e apuradas essas circunstâncias estranhas na ótica dele, ele enviou para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral da República, e enviou para o Ministério da Justiça. O que ele deseja do Ministério da Justiça? Que nós façamos um GT, um grupo de trabalho, com instituições, para poder analisar a situação dos depósitos judiciais, porque uma parte desse dinheiro ficou em Curitiba, houve uma reserva de aproximadamente 20% para ficar no Paraná, e esse dinheiro não foi repassado a Petrobras, então ele propõe esse grupo de trabalho para ajudar o Conselho Nacional de Justiça a verificar sobre todo o fluxo financeiro, bilionário, no âmbito da 13ª Vara. Ele considera, e é fato público e notório, que houve uma espécie de descontrole gerencial, e por isso ele pede que haja uma reflexão sobre os procedimentos atinentes a depósitos, e também em relação à tramitação de cooperação jurídica internacional. E a segunda providência, amato aí, é algo que é um imperativo legal. Se eu recebo um documento, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, como recebi de fato, hoje, com a narrativa de crimes, não é que eu possa, eu devo, eu sou obrigado a mandar para a polícia judiciária para que ela proceda à investigação. Investigar a origem e o destino do dinheiro. Basicamente, bem sinteticamente, é de onde o dinheiro veio, como veio e para onde foi. E se houve, na origem, no uso, no destino, alguma ilegalidade, como o Conselho Nacional de Justiça descreve. Sérgio Moro ficou desesperado, ao saber que será investigado pela PF, e correu para as redes sociais para demonstrar seu vitimismo, tentando politizar uma questão técnica. Ele diz que o governo Lula está usando o aparato estatal, mas o pedido para a criação do grupo de trabalho para investigá-lo, como vocês escutaram, saiu do Conselho Nacional de Justiça, especificamente, do corregedor, Luiz Felipe Salomão, que nada tem a ver com o governo Lula. Isso demonstra como o Marreco está apavorado. Enquanto isso, foi revelado ontem, pelo Fantástico, que o político bolsonarista mais perigoso, chamado Roberto Jefferson, que está preso, utilizou granadas reforçadas com pregos, para atacar os policiais no dia em que seriam cumpridos mandados, em sua residência. Isso aconteceu há uma semana, do segundo turno de 2022. Engraçado que não apareceu nenhum bolsonarista, para defender os policiais. Parece que a solidariedade bolsonarista, com policiais, é seletiva. Em depoimento em maio deste ano, Roberto Jefferson disse que riu, quando viu a policial tentando se abrigar. A perícia também analisou os estilhaços das granadas usadas no crime. Elas eram de luz e som, e em tese teriam apenas efeito moral. Mas a perícia descobriu que as três granadas foram modificadas. Pedaços de pregos cortados foram colados nos explosivos com uma fita adesiva. Para verificar o estrago que as granadas modificadas poderiam fazer, os peritos reconstituíram o que aconteceu. Pegaram uma granada idêntica e colaram pregos do mesmo modelo que foi encontrado na cena do crime, com uma fita adesiva semelhante. Depois, filmaram a granada sendo detonada com essa câmera, que grava imagens em alta velocidade. O resultado foi esse vídeo. Segundo os peritos, com a explosão, o fragmento de um dos pregos atingiu a velocidade de mais de 280 quilômetros por hora. A gente calculou qual seria a energia cinética associada a essa velocidade, e se essa energia cinética, ela teria condições de causar desde lesões graves até a morte. E comparando com os dados que a gente encontra na literatura, sim, lançar um prego nessa velocidade, dependendo da área do corpo que ele atingir, pode causar até a morte. Para finalizar, mudando de assunto, Lula fará amanhã, 19 de setembro, de manhã, um discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Os temas que serão abordados no discurso já estão sendo antecipados. Vejamos quais serão. Vai ser um discurso sustentado sobre quatro eixos. Um eixo, que é o combate à desigualdade. Um eixo de mudanças climáticas, questões climáticas, e aí vai de A até Z, desde recursos dos países ricos para projetos que protejam as florestas da Amazônia, as florestas brasileiras e o meio ambiente de uma maneira geral. Mudança na governança dos organismos internacionais. Uma bandeira antiga do Brasil, que Lula já viajou tanto no período 1, 2, como agora 3, o mundo inteiro fazendo essa defesa e houve pouca mudança nessa atmosfera. E o quarto eixo, que é a luta pela paz. Então, são quatro pontos, quatro sinalizações, temas importantes que estarão presentes no discurso do Lula. O objetivo, e nesse momento está tendo uma reunião, Lula está reunido com a equipe mais próxima, colocando ali pontos adicionais no texto, mexendo, alterando, tirando um parágrafo, incluindo outro, para fazer um discurso enfático. Lula quer falar de maneira enfática para o mundo. E como o governo está enxergando esse momento do Lula na Assembleia Geral da ONU? Como uma espécie de apoteose do retorno do Brasil aos palcos internacionais. Por que apoteose? Porque você mostrou agora a quantidade de países e de eventos em que Lula apareceu. E ele dizia desde o começo que ele queria devolver o Brasil para o mundo, ou seja, voltar a fazer parte das grandes discussões globais. E para o governo brasileiro, esse discurso de amanhã tem esse objetivo, de ser uma espécie de marco dessa volta, ou uma espécie de cereja do bolo dessa volta aos palcos internacionais.